Bom pessoal, eu vou colocar aqui no tutorial como é que você chega até o Embase, tá? Porque eu tive bastante dificuldade até entender alguns detalhes ali do portal, mas uma vez você faz o registro e fica bem fácil, tá? Então são duas formas de você chegar, pelo acesso CAF ou pelo acesso Proxy. Se você não sabe o que é o acesso CAF e o que não é o acesso Proxy, você dê uma olhada na descrição do vídeo aí, que vão ter links lá que eu já escrevi sobre esse assunto aí, tá bom? Bom, então pelo CAF, qual que é a sacada? Você vai chegar aqui, tá? Você vai digitar lá a tua instituição e vai entrar na instituição, correto? E aí quando você vem procurar base aqui, ó, Você vai digitar Embase E vai estar aqui o Embase É muito importante que você esteja logado na instituição, senão você não vai achar, tá? Eu tive muita dificuldade porque às vezes você entra aqui, ó, em periódicos, CAPS, ó, do lado já, tá? Eu vou entrar aqui no acesso CAF, tá vendo? E ele já tá com acesso livre aqui, ó, tá vendo? Ó, diferente daqui. Aqui ele tá com acesso livre. E se você fechar aqui, ó, e tentar colocar o FPR aqui, por exemplo, no meu caso, Ele já não vai mais, ó, não vai mais. E se fica com acesso livre ali e fica procurando Embase aqui, ó, e não acha. Não aparece, ó, buscar base. Acho que eu fiz errado, valeu. Buscar base. Procura Embase aqui, ó, e não acha. Vou voltar até lá, ó, procura aqui, ó, base, Embase, e não acha mais. E aí você pode tentar logar de novo, você não vai conseguir logar de novo, ó, você vai voltar aqui, vai de novo tentar o FPR, ó. Não consegue, não consegue mais. Você tem que fechar o navegador, sei lá por quê. Vamos fechar aqui. Entrar aqui de novo, tá? Ver que o acesso aqui tá livre, tá? Aí você vai de novo pra cá, enviar, dar o login, aí vai em base, Embase, e aí você vai conseguir achar, certo? Então, pra você chegar até aqui. Aí cliquei aqui, ele vai redirecionar pro Embase, tá? E aí aqui eu já tenho a face de entrada do Embase, tá? Face de entrada do Embase. E aí você vai fazer um registro que vai ser definitivo, tá? Então você vai clicar em login, tá? E aqui eu poderia já digitar o meu e-mail e senha da universidade, porque eu já tô registrado. Então, mas se você fizer isso a primeira vez vai dar errado. Você vai ter que clicar aqui, ó. Essa é a sacada, porque eu ficava tentando clicar aqui por outra instituição e nunca dava certo e nunca dava certo e tal. Então você vai ter que clicar em aqui, né? Que é clicar aqui para ativação. Daí aqui você vai digitar o seu e-mail da sua instituição, vai dar um continuar. Daí ele vai te dar um link que vai lá para a tua caixa de entrada. E uma vez que isso está atualizado, você vai poder entrar no Embase sempre que você quiser, tá? Eu vou tentar fazer aqui com o e-mail que é o e-mail das especializações da Ortopedia. Para ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é, tá? Especializações da Ortopedia, tá? Certinho. Ó. Ó, o e-mail de confirmação foi mandado lá, clique para ativar o acesso remoto. Então eu vou entrar lá na minha caixa de entrada. Deixei separadinho aqui já. Vamos atualizar aqui. Tá aqui, ó. Foi para o... Ó, fica esperto, hein? Outra vez também aconteceu isso. Foi para a caixa de spans aqui. Então deixa eu só tirar isso aqui. Marcas na Tcham. Reports. Inbox. Tá aqui. Embase, tá? Aí aqui você vem ativar o acesso remoto. Aí eu vou criar, pela primeira vez eu crio o registro. Aí vamos criar aqui o nome. E tá pronto. Tá? Bom, o que acontece agora? Agora você consegue entrar no Embase sem precisar do Proxy ou propriamente do CAF, tá? Então eu vou dar um logout aqui, ó. Tá? Eu tô num navegador que é o outro navegador, não é o navegador que eu tive o acesso. E basta você ir lá no Embase, né? Eu vou colocar o link aqui, ó. Embase.com. E aí você vai acessar de qualquer lugar, tá bom? Aí você já vai estar aqui no Embase. Então eu vou fechar isso tudo aqui. Outra coisa que você pode fazer, vamos supor, é fazer o acesso pelo Proxy, tá? Então aqui, ó. Eu tô acessando pelo Proxy, tá? Daí você vai no Embase. Embase Login. E aí quando você chegar aqui, você vai clicar para ativação. E aí você segue o mesmo processo, tá? Foi assim que eu criei o registro do meu e-mail pessoal. Porque eu não tava conseguindo acesso pelo CAF. Então você pode usar os dois métodos. Mas até eu encontrar essa linha eu demorei um pouco. Então fiz esse vídeo para tentar deixar a vida de quem tiver com a mesma dificuldade mais fácil. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.